O secretário de políticas agrícolas do Ministério da Agricultura, o Nery Geller, afirmou que foi pressionado pelo governo para organizar o leilão de arroz importado, que acabou anulado por suspeitas de irregularidade. Em entrevista ao canal de notícias Band News, Geller declarou que está sendo usado como bode expiatório para o fracasso do leilão pioto. Você comentou isso essa semana, né? O Nery Geller cortaram a cabeça, enfim, ele como bode expiatório. Mais um vexame para esse governo aí, esse leilão que foi anulado. É, meu povo, a cada dia que passa a batata do Barbudinho assa, né? Batata do Barbudinho está assando. Já são aí umas três pessoas de dentro, de dentro, denunciando o Barbudinho por milícia digital. Agora vem essa do arrozão, daqui a pouco. É por isso que eles têm que pegar somente pessoas de rabo preso. E quando ele pega a pessoa que não está com o rabo preso, né? Que está sendo usada ali pela primeira vez como bode expiatório, boi de piranha, não dá certo. Porque a pessoa rapidamente pula do barco, abandona o Barbudinho sozinho, porque é principiante, né? Já fala, rapaz, isso aqui vai azedar, vai me pegar e eu vou estar lascado, eu não quero. Então, já pula do barco, deixa o Barbudinho sozinho, que foi o que aconteceu da vez que ele foi parar lá, né? Vamos lá assistir juntos mais esse vídeo. Já deixa o seu like, se ainda não é inscrito, se inscreva no canal. Acione o sino das notificações, dá essa força aí pra gente. E ele disse que o leilão foi organizado pelo ministro-chefe da Casa Civil e pelo ministro da Agricultura, Carlos Fávaro, que depois disse que ele tinha pedido demissão. Ele falou que foi demitido. A questão é que o governo, até agora, não deu nenhuma resposta. E está insistindo, está dobrando a aposta no erro. Diz que vai organizar um novo leilão. Ontem eu fazia menção a esse aspecto que, tempos atrás, não que eu seja a favor de um Supremo atuante, mas tempos atrás, o Supremo dava cinco dias pra qualquer ação ou não do presidente da República. Estou falando do governo Bolsonaro. Até agora, o Supremo não deu esses cinco dias. Acho que tem um pedido do ministro André Mendonça, mas esses cinco dias já se foram. A questão é, diante do escândalo que foi esse arrozão, tinha lá uma empresa de macapá, uma loja de queijos. Imagina uma loja de queijos, uma lojinha de queijos. Podemos chamar dessa maneira, que ia fornecer toneladas de arroz. Qual é a capacidade financeira e o conhecimento, pra usar uma expressão que eu não gosto muito, mas que eles usam muito, a expertise no negócio de importação de arroz. E ninguém sabe qual é exatamente esse arroz. Se é do mesmo tipo de arroz que nós comemos aqui, nós estamos falando do alimento básico, o alimento essencial na dieta do brasileiro. Mudar arroz não faz parte dessa lógica. Mas o Supremo deveria ter feito, e de forma urgente, já que foi tão diligente em outros tempos, e eu vou insistir nesse ponto, suspende qualquer leilão até que todas as explicações sejam dadas. Por parte do governo, de por que ele acha que tem que fazer um leilão, e sim, o que os produtores gaúchos estão dizendo desde o começo, que tem oferta, que tem produto que não precisa importar. Porque desse jeito, com esse leilão, o governo vai gerar uma escassez de arroz no ano que vem, porque esses produtores vão ter uma concorrência desleal, os produtores brasileiros, gaúchos, vão ter uma concorrência desleal, correm o risco de quebrar o negócio, e aí não vão conseguir fazer a próxima safra. O governo Lula é uma tragédia na economia, mas na política está sendo ainda pior. Deixa eu incluir a Ana aqui no debate sobre o leilão do arroz, mas quero trazer aqui mais um destaque que está disponível na nossa edição no site da Revista Oeste, porque importar arroz é uma desculpa do governo para intervir no mercado. São palavras aí do presidente da Farsul. E nessa edição agora, 221 da nossa revista digital, que está inclusive exibida na tela, o repórter Arthur Piva entrevistou o presidente da Federação da Agricultura do Estado do Rio Grande do Sul, Gedeão Pereira. É dele essa frase, então, que está estampando a manchete aqui na nossa tela. E na conversa, Pereira, que é agricultor em Bagé, disse que não entendeu a decisão do governo Lula de importar o grão por conta própria. Está aí, então, Ana, e recomendo a leitura aí de quem nos acompanha ao Oeste Sem Filtro, essa entrevista do nosso repórter Arthur Piva com o presidente da Farsul. Olha, Paula, de novo, parece que nós estamos numa bolha que as notícias voltam da mesma maneira que elas saíram, elas voltam e nada, parece que absolutamente nada acontece. Então, se agora ele fala que houve pressão do governo Lula para comprar esse arroz, vai ficar por isso mesmo? Deixa para lá, segue o barco, nada para ser visto aqui. Ele saiu do cargo, mas o ministro, novo ministro, a reconstrução do Rio Grande do Sul, continua ali, ele vai cuidar dessa reconstrução do Rio Grande do Sul? Como? Se agora, quando ele foi questionado pelos parlamentares em Brasília, ele estava com um colete laranja, não sei se devia ter alguma enchente em Brasília, ele estava ali por segurança. O que ele está fazendo em Brasília, Paula? O que este ministro, que agora é o novo governador do Rio Grande do Sul, o que ele está fazendo em Brasília? Por que alguém deste governo não coloca a mão na consciência e fala nós precisamos ter uma habilidade, nós precisamos ser ágeis também nessa ajuda ao Rio Grande do Sul? O Brasil, escutem os produtores agrícolas do Rio Grande do Sul, eles já disseram, não precisamos desse arroz, quase 90% da safra já foi colhida. Por que estão empurrando esse arroz? E o Geller agora diz que houve pressão. Porque a eleição está aí, porque eles querem colocar a carinha do governo nas embalagens de um arroz que o Brasil não precisa. Então, até quando nós vamos ficar simplesmente enxugando gelo, essa sensação de enxugar gelo? O tempo todo. Enquanto isso, nós recebemos a Tauane aqui e o interior do Rio Grande do Sul segue abandonado, segue com um cenário devastador, tão devastador quanto o cenário das águas, das enchentes. Por que essa gente não está lá, Paula? Por que esse ministro não está lá? Por que a dona Janja não está lá? Ela que gosta tanto de animais, por que não está lá, sem fazer propaganda, olhando os abrigos dos animais? Então, olhando as crianças, se elas já encontraram os seus bichinhos de estimação, lá, sentada no chão, com todos eles. Porque um governo que se preocupa de fato com a sua gente, transfere o seu gabinete para a área da tragédia. O gabinete de crise deveria estar lá. Desde a tragédia até não sei quando, até o Rio Grande do Sul recuperar parcialmente, totalmente vai demorar anos, mas recuperar o fôlego. Porque como o Alexandre Garcia disse, esse tempo ruim, essa burocracia toda, esse falatório todo do governo, arroz, e vai para a Câmara, e vai para o Senado, e debate, por que essa burocracia toda não existe no mundo dos voluntários? Por que os voluntários conseguem se organizar, levantar o dinheiro, doação, fazer e acontecer? O que essa gente ainda está fazendo em Brasília? Paulo. Alexandre, a produção aqui recuperou o vídeo em que o governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite, faz menção aí ao Plano Marshall. Vamos acompanhar. Então, a partir disso, dessa maior catástrofe climática, a gente tem falado do Plano Marshall. Me desculpe o nome, tá? Vai ter um outro nome que a gente vai dar para esse plano de reconstrução brasileiro. Vamos achar o nome, mas é para dar consciência, porque é o seguinte, o Marshall é do pós-guerra que a gente conhece. Vamos achar o nome, nós vamos achar o nome para isso. Alguém depois explicou para o presidente de que se tratava, né? Mas olha, voltando ao Nery Geller, foi um bode expiatório, sem dúvida, porque ele indicou o sujeito que foi encarregado de fazer o leilão, agora não foi ele que mandou fazer o leilão, nem ele que mandou comprar um milhão de toneladas de arroz, e sim o presidente da república, né? Para botar, como a Ana lembrou, a carinha do governo no saco de arroz. Não foi o dia que ele disse, ele disse que no supermercado, ele viu os preços do supermercado, acho que era 35 reais o saco de 5 quilos de arroz. Agora, se botar a carinha do governo, ele corre o risco, porque se o arroz comprado vier da Ásia, tem excesso de amido, e não vai dar certo na panela do brasileiro, não vai dar certo, vai ser outro erro do governo. Mas, voltando ao arroz, 70% do arroz brasileiro vem do Rio Grande do Sul. Arroz e soja são os principais produtos da agricultura gaúcha. O arrozeiro gaúcho teve três anos de secas, e agora teve essa enchente, já tinha colhido o arroz, o arroz está encilado na maior parte, garantido, outros cilos ficaram dentro da água, e alguns produtores lá da minha Cachoeira do Sul, que foi a capital do arroz, não sei se ainda é. Mas, enfim, o Rio Jacuí nunca tinha subido tanto, porque, de novo, faltou dragagem. Mas aí tinha que responsabilizar alguém, alguém tinha que ser a cobra que deu o futo proibido. Como não foi o Adão, não foi a Eva, foi a serpente chamada Nerigela. Foi ele. Aí ele saiu e contou, olha, os especialistas do Ministério da Agricultura desaprovaram a importação do arroz por desnecessária, é um equívoco. Queriam uma intervenção no mercado. O governo federal só fez isso em 1987, já faz quase 40 anos que não houve essa interferência. Mas foi uma interferência populista para dizer que ia comprar arroz a R$ 5,00, foi o leilão, R$ 4,99, e vender a R$ 4,00. O governo está subsidiando, não, os pagadores de impostos aqui iam subsidiar, subsidiar um soco em cima dos arrozeiros do Rio Grande do Sul, que foram tão prejudicados. Essa é a questão. Mas, enfim, tem aí a CPI do arrozão que já está com mais de 140 assinaturas. São necessárias só 171 assinaturas. E aí vai ficar dependendo também do Arthur Lira. Mas é tanta coisa para esclarecer, esse arroz de queijo, depois o sorvete de arroz, tudo. Claro que tinha laranja. O sujeito da Minas Queijo essa semana teria que dar uma calção de R$ 36 milhões. Ele tinha R$ 80 de capital, R$ 80 mil. De repente o capital ficou R$ 5 milhões. Ora, está tão óbvio. Ou a menos que agora sejamos todos ingênuos. Aquela ingenuidade que eu vejo. Gente, essa história de Odebrecht, que confessou, botou nota em jornal. Eu não sei como é que o Brasil consegue conviver com isso. Eu não sei, não entendo, porque qualquer pessoa percebe. Qualquer pessoa que leu duas notas de Odebrecht, uma dizendo que havia decidido espontaneamente fazer uma delação premiada, e depois dizer, olha, nós andamos mal, praticamos irregularidades, não continuamos em honestidade ética, erramos. Agora, o Odebrecht, ou a nova honor, vai dizer assim, olha, desculpa, como eu já ouvi aqui, desculpa, nós erramos ao fazer isso. Como assim? Se são crianças? São adolescentes irresponsáveis? Não, são adultos. Bom, pessoal, é isso aí, meu povo. É o Brasil, o Brasil não é para qualquer um, gente. O Brasil é apenas para barbudinhos, né? Quanto mais barbudinhos, mais o povo se lasca na mão desses caras. Eles não querem desistir. Eu não acredito, tá? Que seja somente para ter o adesivo do barbudinho lá. É muita inocência, né? Acreditar que é só por causa disso daí. Não acredito. Eu não acredito. Se tinha as empresas alaranjadas aí, é porque tem algum escândalo ali por trás, né? Até porque são 7 bi. 7 bi. Quanto esses caras não vão, não devem ter pago, não vão pagar isso daí. O que que sobraria? O que que poderia sobrar para fazer as negociações aí por fora, por trás, né? Ali, naquele, como aconteceu lá nos anos 2000 e pouquinho, né? Na lavadora do jato. Vocês já ouviram falar? Na lavadora do jato. Que aparecia lá na rede Google. Ele, o canão descia assim, umas notas de dólares caindo. E aí, o Toffolil, o Toffolonildo, quer eliminar. O Toffolonildo quer eliminar isso aí. Quer acabar. Tem como acabar? Tem. Eles inventando a máquina do tempo, voltando lá atrás, e no momento que eles iriam cometer o crime, eles, opa, peraí, não vamos fazer isso. Aí sim. Agora, se eles não inventar a máquina do tempo, não tem como não ter acontecido o Toffolonildo, né? Você pode anular, você pode fazer o que você quiser. Nós sabemos o que aconteceu, nós vimos e acreditamos que em algum dia vai azedar o pudim para o seu lado. Porque aconteceu. Ninguém é besta, ninguém é bobo para cair nessa falácia aí de que, ah, não, não era bem assim. Lógico que era. As malas de dinheiro, a gente viu as maletas de dinheiro lá, aquelas caixas e mais caixas, né? O JPF, japonesinho, né? Quem lembra aí do cara lá, do policial federal, japonesinho, ficou famoso, e buscando, amanhecia o dia na porta dos caras, já prendendo em geral, prendendo todo mundo. o cara do Odebrecht, né? Que fala, confessando que deu sei quantas milhas para o barbo tinha, sei quantas milhas na conta da 30% de 30%, que isso aí era uma dinheirinho de pinga que eles tinham, né? Ah, mas tinha uma conta ali com uns 80 milhas. Olha, olha só. É, ô filho, eu queria nem 80 milhas, uma milha para mim, nossa. Dava mil maravilhas já em uma milha. Só em renda fixa uma milha me renderia quase 10 contos. É doido. É doido, doido. Mas, como a gente não tem, vamos ter que ralar, né? Prefeito, faz visita surpresa e acaba encontrando médicos plantonistas dormindo. Ah, ah, Brasil, né? Brasil. Ainda bem que era o prefeito, porque se fosse um vereador, o vereador correria o risco aí de perder o seu mandato, que é o que já aconteceu aí no Brasil, né? STF forma a maioria para tornar Janones Israel por injúria contra Bolsonaro. Isso aqui é o povo, tá? O povo faz o barulho, os caras não não aguentam, né? A pressão e acabam virando contra, porque senão eu de o vídeo. Trabalhadores enfrentam o perro e ficam pendurados após freio de andar MCD. Meu Deus do céu, cê tá doido. Cê tá doido. Tchau, tchau.